Jair Bolsonaro nasceu na cidade de Campinas em 1955. No fim dos anos 70, ele se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. No exército, integrou a Brigada de Paraquedistas e chegou à patente de capitão. Iniciou a carreira política em 1988, quando se elegeu vereador na cidade do Rio de Janeiro. Dois anos depois, foi eleito deputado federal, cargo que exerce até hoje pelo sétimo mandato consecutivo. Com passagens por legendas como PDC, PPR, PPB, PTB, PFL e PP, ele está atualmente filiado ao PSC. Para falar sobre suas ideias de Brasil, o deputado Jair Bolsonaro é o convidado de hoje do Canal Livre. Boa noite. O Canal Livre volta à série de entrevistas com possíveis candidatos à presidência da República em 2018. Nesta semana, para entrevistar o deputado federal Jair Bolsonaro, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitri, Mônica Bergamo, Júlia do Alib e Sérgio Amaral. Deputado Bolsonaro, boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite e obrigado pela oportunidade. Espero me sair bem aqui. Então, vamos começar. Deputado, o senhor tem feito várias manifestações muito polêmicas ao longo de toda a sua carreira política de que o senhor, se chegasse, tivesse um meio, fecharia o Congresso, porque com esse Congresso não é possível governar. E, recentemente, o senhor escreveu uma carta, uma carta compromisso, falando o contrário disso, dizendo que respeitará as instituições, as minorias. Eu quero saber qual é o futuro presidente, caso venha a ganhar as eleições. É o Bolsonaro de sempre ou o Bolsonaro da carta? O fechamento tem aproximadamente 20 anos. Momentos de indignação. Se hoje, por exemplo, caísse uma bomba H dentro do parlamento, pode ter certeza de uma coisa, é ver a festa no Brasil. Então, o parlamento, como se encontrava e como se encontra, é lamentável. Mas nós temos que governar com ele. Deputado, o presidente Michel Temer disse ontem que o brasileiro flerta com o autoritarismo. Há alguns meses a gente viu um general Mourão falar que precisava da intervenção militar para resolver a questão da corrupção no país. O senhor acha que há um limite para o autoritarismo ou para a intervenção dos militares? Como é que o senhor vê isso? Nós temos que botar um limite para o rumo ao comunismo e combater a corrupção no Brasil. Fernando Ricardo, governabilidade não é fechar os olhos para a corrupção. O doutor Canto é o general Mourão. O que ele falou é o seguinte, que esperava, espera do judiciário decisões para que não se agrave a situação política nacional. Porque se nós chegarmos ao caos, naturalmente as Forças Amadas vão intervir. O senhor não acha que a solução, deputado, a solução é sempre democrática? A história já não ensinou isso? Quer dizer, o senhor é candidato, nós temos uma eleição aí e o senhor ainda considera... Eu falei em caos, assim como se usa as Forças Amadas em GLO, garantia da lei da ordem. Ninguém está pregando intervenção militar, eu nunca preguei isso, nunca falei uma palavra favorável a isso daí. Agora, se chegar num caos, as Forças Amadas vão ter que interferir. Dentro da Constituição. Pela manutenção da lei da ordem. Dentro da Constituição. Dentro da Constituição. Dentro da Constituição. Só para ficar claro isso aí. O senhor, nessa mesma ocasião, o senhor falou que não acreditava no voto, porque o Brasil só teria jeito se participasse por uma revolução, uma guerra civil, aliás, matando, inclusive, fazendo o que o regime não conseguiu fazer, matando 30 mil pessoas, ainda que morressem inocentes. O senhor agora, o que mudou que o senhor agora passou a acreditar no voto? Se é que o senhor passou a acreditar no voto, o senhor agora... Respondendo pelo final, nesse voto eletrônico eu não acredito. Tanto é quando vislumbrei a possibilidade de disputar as eleições, aproveitei um projeto, emendei-o e elei. Vale para o ano que vem o voto impresso. É uma forma de você auditar as novas eleições. O TSE quer dar uma volta nisso daí, ok? Então, dessa forma de fazer política fica complicado. O senhor acha que as eleições não são limpas no Brasil? Não, eu não tenho como comprovar que houve fraude, nem você tem como... Mas o senhor não aceita o sistema? Um de cada vez, para a gente poder... A questão do eleitor, vamos lá. Só isso, na verdade. Como é que eu consegui, sozinho, aprovar o voto impresso? Ninguém queria aprovar. Eu comecei a falar para ele o seguinte. Muitos de nós desconfiamos do voto eletrônico para o presidente da República. Daí vem essa pergunta que ela fez aqui. Mas você foi eleito? Que eu tenho falado o seguinte. O que poderá acontecer? Poderá acontecer em 2018. Quem aparelhou o TSE, e quase duas instituições estão aparelhadas, poderá. inserir em muitas sessões eleitorais um voto para que ele respeite o partido, que falei claramente o PT. Então, eles poderiam, na maioria das sessões, ter 170, 40 votos fraudados. E aí nós poderíamos ter uma grande bancada de petista na Câmara vindo desse voto fraudado. E daí você não pode fazer mais nada para tentar mudar aquela forma que aquelas pessoas foram eleitas. Mas a senhora acredita no voto hoje por quê? Acredito no voto, sim. O que mudou? Já que o Brasil não mudou tanto. O voto é eletrônico. Não, não. O voto em grande parte... O voto não resolve os problemas do Brasil. Tem que ser uma guerra... Quanto tempo faz isso aí? Não, eu quero saber o que mudou o senhor. Faz quanto tempo isso aí? Há 20 anos mais ou menos. Há 20 anos mais ou menos. Eu cheguei em Brasília em 91. O Figueiredo tinha acabado de deixar o governo. Tinha um montão de anistiado lá dentro. Eu era o alvo preferido deles. E teve muita canelada naquelas oportunidades. Muitas caneladas mesmo. Até falei. Isso que dá torturar e não matar. Muita coisa eu falei. Que hoje o senhor não repetiria. Que hoje o senhor não repetiria. Que hoje não repetiria. Não, não me repetiria de nada. Nós evoluímos, nós aperfeiçoamos, está certo? E nós buscamos o consenso. É isso que eu faço. Venho fazendo ao longo do meu tempo e da vida parlamentar. Agora, por falar em evolução, o senhor tem mudado também na área da economia. O senhor está agora dialogando com o mercado, está se aproximando. O senhor está defendendo aí alguns princípios liberais que parecem novidade na sua vida, na sua carreira. O senhor está mudando assim também. O senhor está se preparando para ser um candidato diferente do Jair Bolsonaro conhecido? Na essência, não. Eu sou diferente de todos os pré-candidatos que estão aí. Eu não tenho nem partido ainda. E segundo algumas pesquisas, como o Paraná Pesquisa, eu estou com 21%. Eu devo ser uma pessoa que tem que ser analisada, o que me fez chegar até esse momento de certa projeção nacional. E digo mais, Mitre, quem declara voto a mim, dificilmente muda. Então, em não havendo fraude, com toda certeza, eu estarei no segundo turno. No tocante à economia. Eu sou o único que tenho falado, ouvindo pessoas que eu confio. Não basta você ser economista, eu tenho que confiar em você. Nós chegamos à conclusão que, com regras, o Banco Central tem que ser independente. Até para uma previsibilidade. Até para que eles possam trabalhar com metas. No tocante à inflação, juros, ajuste fiscal, entre outras coisas. Eu não sou especialista em economia. Eu tenho que ser especialista em... Eu tenho que ser um médico porque vou indicar o futuro ministro da Saúde? Não é por aí. Eu tenho que ser a pessoa de bom seno. Mas o senhor adotou o velho tripé, né? O senhor já falou. Tem que ser, até que deu certo depois de algum tempo. Depois de muita tentativa e erro. E o Brasil perdeu muito até chegar a esse ponto que tem que ser preservado na questão da economia. O senhor acabou de dizer que quem declara voto no senhor não muda. Só que muita gente, eu já vi muitas análises que, nesse momento, o voto no senhor seria um voto de protesto. O senhor acha que já dá para diferenciar, então? Não é um voto de protesto? Os números da pesquisa representam o que é real hoje, já? Eu tenho certeza que é dessa forma. Logicamente, eu agrego um pouco de voto de protesto. Até o Dória tentou capitalizar um tempo atrás, que seria o anti-Lula. Eu sou anti-Lula desde quando eu entrei na política, tá? Então, capitaliza muita coisa para mim. Eu tenho simpatia, né? Simpatia do público evangélico. Simpatia enorme do agronegócio. Comércio das pessoas que querem ter uma arma dentro de casa, das pessoas que querem um currículo escolar diferente do que estão aí, das pessoas que querem fazer comércio com o mundo sem o viés ideológico. Eu tenho simpatia dessas pessoas todas, que, ao longo do tempo, vão se transformando em possibilidade real de voto. Deputado, o senhor adotou, o senhor tinha uma posição bastante intervencionista no que tange à economia. Até a Folha publicou um levantamento feito com base nas suas propostas, nas suas votações no Congresso. Agora, o senhor está adotando esse discurso liberal. Queria entender um pouco o que é esse intervencionismo com um pouco de liberalismo. O senhor é a favor da privatização da Petrobras, da Eletrobras, e o senhor votou a favor de subsídios. Que tipo de subsídio o senhor acha que é favorável para movimentar a economia? Para mim, a Folha não é referência de absolutamente nada. Tanto é que eu não atendo mais a Folha de São Paulo, a não ser gravando entrevistas. Deturpam tudo, têm seus interesses. No tocante à economia, tem estatais que não têm que ser privatizadas, têm que ser extintas. Tipo? Eu não quero entrar em detalhes aqui porque careceria de um bom estudo vindo do BNDES para mim. Eu não quero entrar em detalhes aqui. Até porque eu não quero aqui que alguma coisa que, porventura, eu fale aqui de forma equivocada sirva para potencializar outros setores da nossa imprensa. Outros estatais têm que ser privatizados, sim. As estratégicas, você tem que ver o modelo. Você não pode entregar essas questões estratégicas para o capital que pagar mais para você. É a Eletrobras. Fala assim, Golden Share, privatizar é exemplo da nossa Embraer. Então, isso que eu tenho assimilado e concordado com pessoas que me trazem essas informações da área política. É a eletrobras. É a mesma coisa no meu entender. Quando eu falei há pouco tempo, a questão da China, né? Eu falo a China porque a China é quem tem mais dinheiro. A China está sendo mais agressiva nessas questões. A China não está comprando do Brasil, está comprando o Brasil. Então, com Golden Share ou com uma forma de privatizar semelhante à nossa Embraer, você pode abrir o capital e privatizar até essa... Só para concluir aqui. Ainda a respeito dos seus projetos no Congresso, qual o projeto que o senhor escolheria para dizer desse eu me orgulho? Esse é o projeto da minha vida no Legislativo. O próprio voto impresso. É que nós damos uma garantia à população que as eleições estão sendo conduzidas de forma justa, onde você vai garantir em quem você votar, o voto vai para aquela pessoa. Agora, você sabe a dificuldade de apresentar um projeto e apresentar não, de aprovar um projeto em Brasília. Ainda mais eu. Eu tenho um projeto, por exemplo, que fala da cassação química para defender as mulheres e as mulheres da esquerda do PT não deixam o projeto ir para frente porque é meu. Então, eu não sou o Jair Bolsonaro, eu sou o capitão Jair Bolsonaro, que são fantasma para a esquerda brasileira ainda que está dentro do parlamento brasileiro. Lembrando que não são só as mulheres do PT, tem de outros partidos também, mas o senhor tem tentado se aproximar do mercado, conversado com bancos, com empresas de investimentos. Reforma da Previdência é uma reforma considerada a menina dos olhos do mercado, uma reforma radical que é o mercado. Qual é a reforma da Previdência que o senhor defende? Por exemplo, em relação aos militares e a reforma geral. O que o senhor... Quer começar pelos militares? Se quiser botar os militares na Previdência, eu concordo. Desde que temos direito à greve, fundo de garantia... Então, o senhor não concorda. Ora, espera aí, não é igualdade? Não, mas o senhor concorda, porque não pode os militares fazerem greve. Mas, espera aí, mas se é para ser iguais na Previdência, a gente ser iguais também nos deveres lá atrás, ok? Agora, o militar sempre foi, para o mundo todo, uma instituição à parte. Nós não temos... O mundo todo, pelo que eu sei, raro são os países que falam em Previdência. Ele tem um aparato social que lhe garante aquela aposentadoria que tem o nome de inatividade. É diferente. Por exemplo, eu vou estar daqui a pouco na formatura do terceiro sargento de especialista em Guaratinguetá. A Galatada se forma lá, falando inglês, inclusive, ganhando bruto 3.400 reais por mês. Ao longo de cinco anos, metade pede demissão. É para continuar dessa forma? Se podem continuar se prevalecendo da disciplina do militar para subjugá-lo, não é dessa forma. Você pode ver muitos concursos públicos, carreira típica de Estado, o jovem de 25 anos de cidade, começa ganhando com o general, que o 45 de serviço está ganhando. Isso é justo? Não queremos nem isonomia com eles, mas dessa forma, como os militares estão sendo tratados, não é justo. Agora, querer, no final da carreira, o coronel ganhar 5 mil por mês, ou o subtenente, que a massa vai comprar-se embora, ganhar metade disso, é isso, a injustiça está aí. Mas e a reforma geral da Previdência? O senhor é a favor da idade mínima, por exemplo, e tempo de transição e tempo de contribuição para se aposentar? Quantos anos? Bem, a reforma ainda está sofrendo ajustes, né? A forma como foi proposta, eu não aprovo, eu não voto favorável. Quando se apareceu os 65 anos, a forma inicial, por coincidência, eu estava no Piauí. E ali eu puxei um ato, estava comigo e vi a expectativa de vida do povo daquele Estado, 69 anos. Eu acho que buscar a aposentadoria com 65, não. As propostas que nós estamos estudando, é uma outra, que você começa a ganhar uma parte do salário mínimo com 55 anos de idade, com 60, outra parte, com 65 no final, que seria o mínimo, o salário mínimo. Essa proposta está sendo estudada. Logicamente, quando se fala nisso, tem uma transição. E eu sempre estou pressionando quem está comigo nessa área. Como fica a transição? Como o povo vai entender isso daí? Porque eu tenho que apresentar alguma coisa. Então, essas coisas estão sendo estudadas para me entender. É algo diferente. O que eu tenho de diferente para apresentar, Mitre, é a questão de, eu duvido que eu sentado na cadeira presidencial, vai aparecer o senhor Renan Calilhos lá e falar, eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha a acontecer. A forma de fazer política, como foi feita até o momento. E toda imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar se é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Mas, de qualquer forma, a interação com o Congresso é imprescindível para um presidente da República. O senhor não teme, com esse pensamento, com esse tipo de pensamento, virar um novo Collor, uma nova Dilma? O meu Collor entrou com a questão de corrupção. A Dilma foi de pedaladas, entre outros assuntos também. O meu caso, eu estou imune à corrupção. Inclusive, fui citado no Mensalão, fui citado no Petralão, por Alberto Youssef, devolvi dinheiro da JBS Fribur, e sou uma pessoa diferente dos que estão lá. Agora, não dá para o Parlamento e o Executivo ser um corpo só. É como se está discutindo agora. O PSDB vai desembarcar, o PP já está de olho no Ministério das Cidades. E vão ratear tudo o que está lá. Ou seja, quem escala o time não é o técnico, né? Quem escala os ministérios não é o presidente, é o Parlamento. Eu não seria o bobo da coisa, jamais. Eu pretendo começar, por exemplo. Quem vai ser o ministro da Defesa? Vai ser um oficial-general de quatro estrelas. Quem vai ser o ministro, por exemplo, da Saúde? Alguém que entenda esse assunto, obviamente. Mas em cada ministério, se é para aceitar indicações políticas à raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil você apresentar uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população. Mas tem um problema. Eu sou psí da maioria no Congresso, se eu for presidente, para provar as suas matérias. E aí, isso significa organizar a maioria, significa dividir o poder. E isso pode ser feito dentro de uma legitimidade democrática, clássica, muito conhecida. Como é que o senhor atuaria? Como é que o senhor faria isso? A questão do Geddel Veranima e seu apartamento, isso não é uma exceção. Isso é uma regra. Geralmente, os grupos políticos que lotem esses cargos para se beneficiar. Eu já tive duas reuniões com, chegou agora o grupo, 18 parlamentares comigo. O que nós estamos decidindo? Como governar sem o tomar-lá-da-cá. Esse grupo nosso, eu acho que até abril, maio do ano que vem, vai ter um 100, aproximadamente. Seria por aí. O que nós temos que entender? A mensagem que ela dá para todos no Brasil, inclusive o parlamento, é o seguinte. Se o Brasil estiver bem, nós estaremos bem. E não o contrário. O meu grupo político, tudo bem, o Brasil vai estar bem. Nós estamos partindo para o caos. Não dá para continuar a administração do Brasil dessa forma. O parlamento indicando ali, impondo seus nomes. E outras medidas que têm que se tomar. Botando aí, 30 anos atrás, tínhamos ali 12, 15 ministros. Não dá para continuar com essa quantidade de ministérios que temos pela frente. A economia é pequena em cima disso. Mas você tem que saber quem são seus ministros. O povo também. Eu até perguntei para vocês aqui. Em 30 segundos, será que você tem como citar o nome de 8 ministros? Fica difícil, pode até citar, mas fica difícil. Imagine para o povo comum isso aí. Falando um pouco sobre equipe, o senhor é acusado de ser machista, de ser racista, de ser sexista. Eu gostaria de perguntar para o senhor. Que mulheres o senhor acha que poderiam contribuir, por exemplo, para um eventual gabinete seu? Gostaria que o senhor citasse nomes. E também pessoas no movimento negro, por exemplo, ou no movimento LGBT. Quem que o senhor acha que poderia formular políticas públicas interessantes para esses setores? E o senhor convidaria? Eu não vou falar só. Primeiro me acuse de tudo isso aqui. Estão não me acusando de corrupto, né? Olha, eu não posso fazer... Olha, vou escolher ministério. Se apresente as lésbicas, os gays, os negros, os altos, os magos, os barrigudos, os carecas, os mulheres. É competência. É competência. Não é agradar A, B ou C setores. Eu não acredito em minorias no Brasil. Minorias têm que ser respeitadas. Mas a minoria não pode se impor dessa forma também. Olha, nós temos que ter um Brasil que nos una. É o contrário que você falou aí. Há uma divisão no Brasil. Branco, negro, hétero e homo, nortista e sulista, rico e pobre, pai e filho. Temos que unir um pouco o zonco. Deputado, mas mulher não é minoria, né? É maioria. O senhor não consegue citar nenhuma mulher próxima do senhor que esteja ajudando o senhor nessa... E nem quero citar homens aqui, até porque eu estou... Uma mulher que seja referência para o senhor... Ou uma líder internacional... Uma Margarita Tati, por exemplo. Não, mas ela não pode ser ministra do Brasil, porque ela morreu, né? Você quer que eu sinta luz linda aqui para vocês? Que vergonha! Que vergonha! Pelo critério de cor! Que vergonha, inclusive, a raça negra! Deputado, agora deixa eu entrar nessa questão. O presidente Michel Temer, por exemplo, nunca disse que era machista, não foi processado, muito menos condenado, como aconteceu com o senhor. Mas fez um ministério absolutamente sem mulheres, né? No começo da gestão, foi muito criticado. Como é que vai ser isso? Será que o senhor não quer citar? Não, teoricamente. Como é que o senhor vai distribuir? Porque o senhor vai ter que lidar com esse problema. Ainda que não, que não goste do conceito das minorias. O senhor vai ter que ter representantes delas lá. Mas eu não vou falar em minorias, é competência. Quando você fala condenado... Não, eu sei, mas o que eu estou perguntando é o seguinte... Eu estou tendo sobre algum processo político. Quantas mulheres o senhor pretende ter no seu ministério? Foi condenado agora, político? Olha só, a questão Maria do Rosário. Meu Deus do céu! Foi a senhora, ela vieja, que foi lá pessoalmente me denunciar, aproveitando uma saída do Rodrigo Janot. Pelo amor de Deus, ela me chama de estuprador. Estava defendendo a redução da maioridade para estupradores. E eu sou réu nisso. Pelo amor de Deus. Eu agora, uma declaração que dei em 2011, que não participaria de uma marcha do orgulho gay por acreditar em Deus e na família, me dão 150 mil de danos morais. Cadê o artigo 53 da Constituição? A minha imunidade por palavras, opiniões. Eu não posso dar opinião mais sobre isso? De todo jeito, deputado. Há três ou quatro eleições passadas, o ex-ministro Ciro Gomes foi alijado da disputa quando fez uma piadinha, perguntado qual seria o papel da mulher dele, e ele respondeu que seria dormir com o candidato e tudo. Essa questão da deputada Maria do Rosário, o senhor não teme que isso venha a ser usado na campanha? É uma declaração que o senhor se arrepende, uma frase que o senhor se arrepende dela? Quanto negativo! Você estava defendendo as mulheres de estupro no Brasil. O caso Champinha, que por cinco dias, uma menina foi estuprada por cinco marginais em rodízio. O senhor diz que ela não merece ser estuprada. Ela perde os argumentos, me chama de estuprador. Isso chama-se ato reverso. Para mim, até, caso me arrependesse, seria arrependimento eficaz, para mim não valeria isso. Eu sou uma pessoa diferente. E agora jogo pesado. Você pode ver, votamos há um ano e pouco, uma PEC, para reduzir a moralidade penal para os criminosos que praticam estupro. A Maria do Rosário votou contra. Ela defende que estuprador, 16, 17 anos, seja punido à luz do ECA. Quem sabe não põe ninguém. Deputado, o senhor disse que precisamos unir o Brasil e atualmente está tudo separado. Mas algumas atitudes do senhor não unem. Eu acho que até separa. Exemplo, a questão do gay. O senhor disse, jamais um filho meu seria gay, porque eu sou um pai presente. Quando o senhor fala uma frase dessa, que consideração o senhor está tendo pelos gays do Brasil? Quer dizer, é crime ser gay? É problema de educação? O que é isso? Quando é que eu apareci para o mundo gay? Novembro de 2010, andando pelo corredor das comissões e vi lá o movimento lá dentro, atípico, anormal, dado a vestimenta do pessoal. O que era aquilo? Estavam lançando o tal do kit gay. Ouvi, e tenho filmado comigo, o senhor André Lázaro, secretário de alfabetização do MEC. Estava lançando lá, inclusive, o filme Beijo Lésbico. Disse ele, passamos três meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Tu acha que algum pai quer que a sua filha ou seu filho de seis anos de idade assista a isso na escola? Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Joguei pesado. A minha pergunta é outra. Isso é chumbo trocado. Eu tenho certeza, né, que em grande... Olha só. Eu não quero discutir o fundamento, como é que o alimento tem esse costume e nasceu assim. Isso não interessa para mim. Eu quero que todos, inclusive os gays, sejam felizes. Mas esse tipo de comportamento não seja ensinado nas escolas. Mas eu sou assim... Que iria, inclusive, para o sino dos pobres, que aquilo começaria com escolas públicas. Eu, sim, estou defendendo os pobres e seus filhos. Porque, olha só, o patrimônio do pobre, coitado, são seus filhos. Ele quer ter o filho jogando futebol. Não quer brincando de boneca por influência da escola. Agora, eu sou rotulado de homofóbico por causa disso? E teve chumbo trocado. Hoje eu não falaria. É isso que eu ia perguntar. Hoje eu não falaria sem problema nenhum. O senhor hoje, o senhor revê essa frase. Até quando eu falei no passado, isso que dá torturar e não matar, eu já falei isso no passado. Por quê? Numa comissão, estavam lá aqueles piseudas neste aço, aquele pessoal que treinava em Cuba, na Coreia, e com o dinheiro da União Soviética queriam impor a ditadura do proletário do nosso Brasil. E eu, sozinho, dado o momento do debate, eu falei isso. Mas o senhor falou claramente eu sou a favor da tortura. Isso, o senhor falou em 1999 sobre Chico Lopes. Eu falei... O ex-presidente do Banco Central. O que eu falei é o seguinte, eu dei um exemplo. Imagine um filho de vocês se sequestrar. E você, naquela época, não tinha celular? Era o orelhão. Daí pega o malandro no orelhão negociando o resgate. Você leva ele para um canto. Você tem que usar de energia com ele para ir dizer onde é o cativeiro. E não apenas levar para o lado que tem direito de advogado, ficar quieto. E a criança morre no cativeiro. Então o senhor é a favor da tortura? Se necessário for, avance a questão da energia. E a tortura, qual elimina a tortura para um tratamento enérgico? Não tem. Não, tortura é você botar no pau de aralho. Então, eu estou loucada. Você tem que ter medidas enérgicas que alguns consideram como tortura para desvendar e fazer com aquele garoto que tem cativeiro, seja a posta de liberdade. Então, eu vou te fijar na outra tortura. É bom explicar o que são medidas enérgicas. Que tipo de medidas enérgicas na prática? O que significa isso? Olha, você pega a legislação americana, tá ok? É, por aí. Pergunte para o pai de uma criança ou mãe sequestrado o que ele gostaria que fizesse com aquele sequestrador para dizer um tal cativeiro. Não, mas o senhor não tem um candidato à presidência. O que o senhor... Talvez, nem pré-candidato eu sou, porque não tenho nenhum partido ainda. Mas o senhor que é um parlamentar importante. Então, você tem que desvendar esse crime. Agora, a maior tortura que aquele moleque está sofrendo em cativeiro, pense na tortura do moleque e dos pais. E depois pense nos direitos humanos do sequestrador. Mas o pai não está preparado para discutir políticas públicas. O homem público é que... O pai quer o filho de volta. Sim, mas o senhor como homem público. O senhor, então, é a favor da tortura em alguns casos. Usou-se muito o termo tortura no Brasil. O senhor usou e sou a favor da tortura? Já usei, sim, já usei. Não vou negar isso daí. Esse... Dilma foi torturada. É brincadeira. Aquela foto dela no STM, onde tem o major com a mão na cara. A mão na cara é para não ser identificado para que grupos aqui fora terroristas fossem para cima dele ou da família dele. Coisa errada aconteceu. Ninguém discute isso aqui. Mas, como um todo, nós, militares, evitamos que o Brasil se transformasse num país ditatorial. Mas a gente está falando hoje. Então, o senhor acha que a tortura é justificada em determinados casos? Eu acho que a medida emérgica tem que ser tomada, sim. Deputado... O senhor não quer mais usar a palavra tortura, né? Isso é que eu estou fora do meu currículo. Deputado, o ódio está presente na internet e ele pode ser aguçado. O senhor é um estímulo forte a esse debate enérgico, vamos usar essa expressão. Como é que o senhor vê isso? O senhor teme que o ambiente no Brasil se torne conturbado através dessa luta de ódio? Porque o ódio está aí já. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê isso? A Venezuela, se não me engano, acabou de criminalizar o crime de ódio lá. Ou seja, o governo central faz o que bem entender. Não tem dúvida, mas aqui no Brasil. Nós estamos partindo para isso. Eu não prego ódio, eu sou paz e amor. Não, não estou dizendo se eu prego ou não prego. Como é que o senhor vê? O senhor é um estímulo, não tenho nenhuma dúvida. Como é que o senhor vê isso crescendo na internet? Ninguém mais do que eu sofre isso na internet. Eu sou vítima na internet e eu defendo a imprensa livre. Eu fui contra a forma, o marco civil na internet daquela forma, porque permite o marco civil ser regulamentado por decreto. E não foi porque houve um impeachment e ele se esqueceu e sabe que o PT iria partir para isso aí. Agora a internet é um campo livre. Você não pode falar isso pode, isso não pode. Lógico, pedofilia, essas coisas, então não se discute. Agora, no tocante a ataques até pessoais, eu não dou bola para isso. Recentemente, deputado, o senhor fez uma referência a imigrantes sírios, inclusive. Não é porque eu sou descendente sírio, não, mas aquilo me pareceu um pouco excessivo. O que o senhor quer dizer com pessoas, a escória que chega nos países? Eu falei que a escória do mundo não poderia vir para cá. Não é os sírios. Nós temos escória no Brasil. Vamos explicar isso. Nós temos escória no Brasil, ou não temos? Claro, mas vamos explicar essa questão dos imigrantes sírios. Qualquer imigrante tem que ter regra para entrar aqui. Com a nova lei da migração, o Brasil passou a ser um país sem fronteira. Eu fui lá no Roraima ver a questão da migração dos venezuelanos. Pergunte para os nossos irmãos de Roraima o que eles acham que está acontecendo lá. Se o governo tinha que tomar alguma providência, talvez criar um campo de refugiado, fazer alguma coisa. Porque lá chegou a violência, chegou as escolas públicas que estão todas ocupadas por filhos venezuelanos, os hospitais todos ocupados, prostituição de meninas, meninas até senhoras, à luz do dia. Nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso Brasil. Tínhamos um problema também o pessoal do Haiti que entrava pelo Acre e o governo do PT mandava para São Paulo. A tua casa entra quem você quiser. A nossa casa chama-se Brasil. É o que nós desejamos ou queremos que entre. Não pode ser um país de fronteira aberta. Não pessoalmente, sírio, nada disso. Até do quanto a Palestina, poderia até ser contra, que a Palestina está do lado de Israel, defende o Estado de Israel. Mas o Palestina é uma coisa, Hamas e Fatah é outra. Temos que evitar que essa entrada indiscriminada aconteça no nosso Brasil. Deputado, falando um pouquinho do Bolsonaro de ontem e o Bolsonaro de hoje, o senhor chegou a falar no passado que sonega tudo o que for possível. Eu queria entender um pouco o que o senhor sonegava à época. Ou seja, isso é mais uma brincadeira do senhor. O senhor ainda sonega e qual a reforma tributária, falando nessa questão de arrecadação, qual a reforma tributária que o senhor acha que é necessária para o país hoje? Eu sonego ICMS, IPI, IPVA. Olha só, há uma indignação popular. você paga o imposto escorchante aqui no Brasil. Você não tem como sonegar. Você não tem como sonegar. É, não tem como sonegar isso. Se puder, o povo se puder sonega. Se você paga o imposto escorchante, se você quiser saúde, tem que ter um plano de saúde. Quer segurança, tem que contratá-los. Tá? Se você quer educação, a mesma coisa. É uma indignação. Sonegava, conta pra gente. Mas eu não sonegava nada. Eu nunca soneguei nada. Sonegava o salário. Sonegava tudo que podia. Sonegava nada. Sonegava o salário. Ou seja, o senhor falou, o que o senhor falou, a gente tem que esquecer. Não, força de expressão. Tudo era força de expressão. Assim como eu falei, fuzilar FHC, como é que eu fuzilei FHC? Sim, mas tudo era força de expressão. Tudo era força de expressão, então, tudo que o senhor falou. Força de expressão, mais um caso. O senhor agora está mais cuidadoso com a força de expressão. Nós amadurecemos. Nós temos que mostrar à população que o dinheiro arrecadado é bem aplicado. Mas eu queria fazer uma pergunta, viu, a última do bloco, pelo que eu estou vendo, a respeito da segurança. O senhor tem batido nessa tecla, o senhor é um símbolo dessa segurança com energia, como o senhor sempre diz. Mas, além da repressão, eu não vi nenhuma ideia do senhor ainda. O que o senhor propõe para enfrentar e derrotar o crime organizado de maneira racional e organizada? Coisa que o Estado brasileiro não faz, nós estamos perdendo essa guerra. Mas, além da repressão. Nós vamos responder essa pergunta pela complexidade dela no próximo bloco, tá bom? Então, nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Voltamos já para continuar aqui a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro. Até já. Canal Livre. Oferecimento. Canal Livre está de volta. Estamos hoje aqui entrevistando mais um possível candidato da presidência da República, o deputado Jair Bolsonaro. E, no bloco anterior, o Mitri fez uma pergunta sobre segurança, que eu interrompi. Mitri, repasse, por favor. Eu vou sintetizar. Além da repressão, porque eu só vejo o senhor falar da repressão. Mas, que outro projeto o senhor tem para o combate ao crime no Brasil? Alguma coisa racional? Se você, se você até começar a resolver a questão da economia, tu ajuda a violência a diminuir. Não há nenhum... Um montão de medidas. Tudo que der errado estoura na violência. Cai no colo do agente de segurança pública lá embaixo. Mas o seu projeto... Vamos lá. Primeiramente, desfazer o que foi feito até agora. Questão de armamento. Todo e qualquer cidadão de bem, se quiser ter uma arma, no que depender de mim, a terá. E para o homem do campo, fuzil. Cartucho 762. Invasor tem que ser recebido assim. Afinal de contas, a propriedade privada é sagrada ou não é? Se não é, se é do Estado, estamos no comunismo, vamos ter que discutir mais isso daí. Uma outra questão muito importante. O policial militar. Eu falo muito pelo Rio de Janeiro. São meus amigos lá. Ele diz pra mim, se eu atiro, eu vou pra cadeia. Se não atiro, eu vou pro cemitério. Tá essa desgraça conhecida como audiência de custódia. Até é comum, né? O policial prende o bandido. No dia seguinte, na audiência de custódia, o bandido conta a sua historinha lá que foi torturado psicologicamente e o policial responde por tortura psicológica. Nós temos que ter o excludente de licitude para a operação policial e para a legítima defesa também. O policial em operação responde, mas não tem impulsão. E legítima defesa também. Olha o caso do Ana Rickman, o cunhado dela. Tá em tribunal de júri lá em Minas Gerais. Reagiu uma invasão de um quarto de hotel. O elemento, o marginal deu dois tiros numa mulher, ele conseguiu tomar, mas deu dois tiros na cabeça do cara, vai responder por excesso. Mas, deputado, mas o senhor não tem ideia a respeito, por exemplo, da comunicação entre as polícias, dos estados se unindo, uma política nacional em consonância com políticas estaduais. Estou perguntando por políticas. esse tipo de repressão o senhor tem falado muito. Não, eu tenho falado, isso diminuiu a violência e muito. A partir do momento que o bandido suspeite que vai encontrar uma reação dentro da tua casa, não vai abandonar tua casa. Deixa eu colocar um problema aqui para o senhor. Ele não respondeu a parte do projeto que ele teria para... Os outros não têm projeto nenhum. Os outros não têm direitos humanos, é desarmamento, é desarmar a população, como se a população de bem estivesse armando a bandidagem, não é por aí. Deputado, não se fala em fronteira. Lógico que dá uma força na fronteira, mas são 17 mil quilômetros. Quer ver uma coisa? Rio de Janeiro, já tive duas reuniões, que eu participei, não como autor, mas coadjuvante, o pessoal de transporte de carga no Brasil. Num espaço de 40 quilômetros da Vida Brasil e Dutra, em média, são assaltados 27 caminhões de carga por dia. Como resolver esse assunto? Sem o excludente de ilicitude? Sem o policial poder agir, atirar e se matar outro deputado? E a polícia? E a banda podre da polícia? E as relações espúrias da polícia com os bandidos? Como foi denunciado pelo ministro da Justiça recentemente? Mas não fala nome, um homem comum, não é apenas jogar todo mundo no mesmo caldeirão. Mas como é que se ouvei isso? Eu vejo, lógico, a banda podre com maus olhos. Isso parte das corrigidorias, da política do Estado. E ela é uma presença forte lá. O que sempre aconteceu? Eu estive no Espírito Santo agora, na semana, o que aconteceu há pouco tempo lá no Estado, em especial a Vitória. A polícia ficou dentro dos quartéis. Olha como cresceu a violência e de forma assustadora. Agora, o que acontece? Há anos, o governo do Estado simplesmente ignorava a sua tropa. Ou seja, muitos governadores se prevalecem da disciplina do militar para subjugá-lo. Os governadores têm sua participação nisso também. No Rio de Janeiro, problema até de pagamento. Um soldado ganhando 2.500 por mês, é injusto isso. Não quero que pague 10, mas também pagar 2.500, não é injusto isso aí. Isso colabora com a violência. Deputado, agora, um problema aqui para o senhor. O senhor prega que precisa haver mais repressão, portanto, mais enfrentamento direto do crime. Só que o Brasil hoje tem 60 mil mortos por ano, metade mortos pela polícia. A polícia de São Paulo nunca matou tanto e os índices de criminalidade vão subindo exponencialmente. Então, eu queria saber do senhor se não há um paradoxo aí. Por exemplo, não seria melhor ao invés do enfrentamento e do uso da violência de atenuantes para, enfim, para exorbitar essa nação policial usar a inteligência ao invés da força? Olha, você fala em a polícia matou tanto, né? Você quer que a polícia não atire? Não, mas... Alguém bota o fuzil no peito do soldado ou uma pistola no seu couro e aplausar. A violência não produz resultado no combate à violência, deputado? No tocante aos 60 mil mortos, tem que ter uma linha de cortes. Quantos bandidos e quantos inocentes morreram? Se morreram 40 mil bandidos, tem que passar para 80 mil. Não tem outro caminho. Não dá para combater a violência com política de paz e amor. Isso é impossível. Nós, Paluso, você não é diferente de mim, nós só temos uma vida. Estou vendo que você tem uma violência no dia. talvez você tenha filhos, eu tenho. Qual a nossa grande preocupação? Não é nem conosco, é com nossos filhos. Como combater isso daí? Não é essa política de direitos humanos, de abraçar a lagoa Rodrigo de Freitas, de soltar pombinha em Copacabana, de audiência de custódia, de política de desencarceramento, de achar que todo preso é uma vítima da sociedade. Ele é responsável. Não é que ele tem que pagar seu crime. O objetivo da cadeia é tirar o marginal da sociedade, que não continue estuprando, sequestrando, roubando, praticando latrocínio. E é que eu sempre digo, se dentro da cadeia é tão ruim, é só não fazer M que tu não vai pra lá. E ponto final. O ser humano só respeita o que ele teme. Se temos uma legislação frouxa, temos um judiciário que é complacente com a bandidagem, cada vez você comete mais crime. Olha esse marginal que sequestrou, bem conduzido pelo senador o Magno Malta, essa questão lá, apesar de ele não ser do fazer parte da polícia, mas colaborou com a polícia e chegou-se no cara que sequestrou, estuprou e matou a menina de 5, 6 anos de idade. Ele tinha 22 passagens pela polícia. Eu tenho proposta semelhante a alguns, algumas leis americanas, não é que a de Estado faz a sua lei. Gostaria eu que a de Estado fizesse o código penal que também gostaria muito. Lá, por exemplo, tem Estado, lei dos três crimes. Você furtou uma coisa hoje, roubou um caminhão amanhã e deu um tiro e não acertou em alguém lá na frente. 25 anos de cadeia sem progressão. Eu tenho o projeto para passar para 10 anos. Acaba até com aquela historinha de um elemento ser preso, né? e ficar na dúvida e cumprir uma pena só por ser pobre. Nós temos que aprofundar isso daí. Nós temos que mostrar para o marginal o seguinte, olha, se você fizer besteira, você vai pagar uma pena alta. Você vai ver seu time de futebol ser campeão, né? Você não vai tomar uma cervejinha fim de semana com a tua família, não vai ver teus filhos, vai complicar o teu lado. Nós temos que transformar, realmente, o ato em si que ele venha a ter pavor desse ato porque ele vai pagar uma pena e um crime muito... O CNJ, deputado, ele tem estatísticas que apontam que da população carcerária a imensa maioria está ligada a tráfico de drogas e a questão de tráfico de armas também. Se não entrasse tanta droga, se não entrasse tanta arma no país, é a questão que o Mito estava falando, uma política de fechar a fronteira mesmo não seria muito mais eficiente? Olha, a fronteira dos Estados Unidos, México, em torno de 3.400 quilômetros. A nossa são 17 mil quilômetros. Sem comentar, não temos como controlar essa fronteira toda que está aí. Não existe essa possibilidade física, material e com recursos para você fazer isso aí. Mais ainda, tem uma portaria 2010 do Ministério da Justiça que se aplica ou não se aplica para as polícias estaduais, se aplica para órgãos federais. Proibido tiro de advertência, proibido se atirasse uma viatura for a uma barreira policial, proibido atirar neles, proibido você enquadrar o marginal apontar uma para ele. Ou seja, fica difícil você fazer segurança com tanta gente defendendo tantos marginais em nosso Brasil. Agora, deputado, é o seguinte, é claro que esse discurso de que o marginal tem que ser preso, isso é uma coisa que agrada muita gente e parece óbvia, mas se a gente pegar concretamente do ponto de vista da eficácia de políticas públicas, o encarceramento aumentou muito no Brasil, se não me engano, quadruplicou e a violência não diminuiu. O senhor acha que é eficaz essa política? Eu não estou falando do ponto de vista do pai que tem o seu filho que sofreu, o senhor me perguntar se você for assaltado agora, se ele não reage, óbvio que eu reajo, eu estou falando da eficácia de uma política pública. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes quando era presidente do CNJ, ele viajou o Brasil inteiro e soltou pessoas que, através de mutirões carcerários, soltou pessoas que já tinham cumprido sua pena há muitos anos e continuavam encarceradas por falta de advogado e continuavam lá, obviamente, se ligando a organizações criminosas. É eficaz essa política do desencarceramento diante dos números concretos? Então, vamos desencarcerar. Tem um projeto no Senado agora, ridículo o projeto, já aprovou, está chegando no plenário. O diretor de estabelecimento prisional, caso a população seja um pouco grande, ele pode fazer gestões para botar na rua. Há pouco tempo, sepultamos lá um projeto de lei que tratava do estatuto do encarcerado. Pelo amor de Deus. Dava direito a cada grupo de mil encarcerados e cinco médicos. Dava direito a eles a presidiar, inclusive, o salão de beleza. Criava o dia do encarcerado, dia 25 de junho. Criava, inclusive, dos direitos do preso, o preso tem que ter direito. Tem que ter direito nenhum. Ele não é cidadão mais. Não é socializar? Não, o objetivo da cadeia não é socializar, não, é tirar o canário da sociedade. Então, dava direito a sela individual. Sela individual, ou seja, o pessoal de colarinho branco não ia mais para a cadeia, porque estaria a cadeia cheia contra o tipo de criminosos. Então, esse tipo de política que foi adotada até hoje tem que desfazer tudo isso aí. Lógico, depende do parlamento brasileiro. Depende. No que depender de mim, se eu chegar lá, nós vamos desfazer tudo o que foi feito pelo PT e pelo PSDB nessa questão também. Bom, o Canal Livre vai para um último intervalo. Voltamos já já para concluir a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro. Estamos de volta com o Canal Livre. Conosco aqui hoje o deputado Jair Bolsonaro. E, Júlia, por favor, você quer abrir o bloco? Deputado, eu queria voltar a essa questão, voltar a debater economia e falar um pouquinho sobre esse perfil do senhor intervencionista, nacionalista e agora um liberal. Quais reformas microeconômicas que o senhor acha que são as mais importantes? Quais o senhor colocaria em prática assim que assumisse? E como o senhor vê a participação do capital externo na economia brasileira? Inclusive, por exemplo, China. O senhor já mostrou alguma resistência à China. E compra de terras, por exemplo, o senhor acha que os estrangeiros podem adquirir terras? Qual o limite? Bem, vamos começar pelo último, compra de terras. Vamos supor que eu fosse o dono da dispensa da tua casa. O que você comeria amanhã? O que eu quiser. Quando se fala em China, a China tem montanhas de dinheiro. Poderia ser um outro país, mas no momento é a China. Há muitos discutem, já compraram em parte terras agricultáveis no Brasil. Vão matar o nosso agronegócio. A nossa segurança alimentar com toda a certeza estará na mão dos chineses no futuro. Nós queremos isso? Inclusive, a mão de obra deles é barata. Um jornalista outro dia, ao eu falar isso, ele comentou lá na outra ponta da linha, nós temos a legislação brasileira aqui que vai impedir isso daí. Falei, não, não impede os cubanos, os cubanos aqui, inclusive, 75% do salário deles vai embora. Aqui, eles vão trabalhar diuturnamente, como trabalham na China, e eles vão ter uma produtividade muito melhor do que nossa. Nós vamos matar o nosso agronegócio e o sinalização que, infelizmente, eu estou certo, infelizmente, é o ICMBio e Ibama aparelhado com gente de esquerda à vontade lá, petista ainda, estão multando adoidado aqui os fazendeiros, em especial do Rio Grande do Sul. Vai, no meu entender, daqui a pouco, fazer com que essas pessoas produzam menos, não produzam ou vendam suas terras. Temos mais de 100 fazendas invadidas em Mato Grande do Sul. Quem invade agora é o índio na frente, o MSC atrás. Tenho fotos para mostrar para vocês, estações de torre de transmissão de energia elétrica no sul do Pará com 200 pneus embaixo deles. O MSC pronto para tocar fogo, derreter a torre, interromper a energia no nosso Brasil. deputado, deputado, voltando à questão da Júlia, que é o seguinte, as medidas microeconomas. Eu vou fazer uma pergunta que sintetiza... Desblocatização, desblocatização, você leva 90 dias para abrir empresa no Brasil, isso não pode acontecer. Não, mas eu vou fazer uma pergunta que sintetiza isso. Como combater o déficit fiscal estrutural? Primeira medida, qual seria? Olha, eu perguntaria, obviamente, para os meus economistas, o que eu posso responder... Esse é o maior problema do Brasil. É o maior problema do Brasil. Você tem que combater a corrupção, você tem que privatizar muita coisa, sim, para você ter superávit. Você tem que conversar com todo mundo da sociedade e buscar medidas para facilitar a vida que quer produzir e quem é empreendedor. Coisa que não tem. O governo só lembra de nós, aqui do povo, aqui embaixo, na hora de ir na junguladeira e arrancar o dinheiro para eles. Quando é que os economistas que o senhor tem reunido vão apresentar um projeto para o senhor defender? Quem são esses economistas que o senhor mantém tanto? Um está aqui, o Abrão está nos acompanhando. Quem mais? O Abrão está nos acompanhando aqui. Outro, o Saxida, também está nos acompanhando. Tenho visto, de longe, alguns outros economistas, para ver qual seria a melhor linha para ser adotada. Afinal de contas, o plano de governo, você sabe que eu tenho que apresentar por ocasião de uma possível registro de candidatura que seria em agosto do ano que vem. Se você apresenta um plano de governo que tenha qualquer brecha, você vai levar paulado e tudo quanto é lado. E quem apresenta na frente, ele sai de desvantagem. Agora, de qualquer forma, o Brasil precisa de melhorar a infraestrutura, logística, por exemplo, não tem... Se começar a crescer, não tem energia. Não tem energia, sim. E o Brasil não tem poupança para isso. O senhor já disse, por exemplo, no investimento, o senhor não aceita o capital chinês, por exemplo? depende da forma como ele está sendo investido aqui. Por exemplo, nós podemos investir em energia, tem que investir. Você vai para Roraima, é um estado que não tem densidade eleitoral, então o pessoal não dá bola para Roraima. Lá, você tem condições de ter energia eólica, tem solar e tem também as convencionais nossas, via hidrelétrica. Essa última, você não consegue fazê-la. Por quê? Problema ambiental e problema indígena. Você tem que solucionar esse problema aí. Você pode ver, me permite aqui falar em economia um pouquinho mais, outras áreas. Quando se fala, por exemplo, em turismo, que movimenta 10% do PIB no mundo, a questão ambiental não permite você fazer turismo na Bahia de Angra dos Reis. Não permite você fazer turismo na região de Força e Ribeira de Guape. Você pega Cananeia, você pega Ilha Cumprida e pega Guape, você não pode fazer turismo ali. Essa maneira chiita de tratar a questão ambiental prejudica em muito a nossa economia. A economia vai bem quando o cidadão vai bem. Quando você tiver liberdade, vai para exercer uma profissão, abrir com facilidade do negócio e começar a produzir algo. Aí a economia começa a ir bem no meu entender. Mônica, última pergunta. É um consenso, há um consenso no Brasil de que o consumo é sobretaxado, o que penaliza quem tem menor renda e a renda não é taxada no nível que a gente pudesse comparar com países de primeiro mundo, por exemplo. O senhor está discutindo com seus economistas a possibilidade de uma mudança nesse sistema? O senhor toparia discutir a criação ou a volta de impostos para o chamado andar de cima? Eu só aceito fusão ou extinção. Porque como está, é impossível o Brasil pensar em economia. A tal da curva de Laffle, que eu aprendi há pouco tempo, reconheço, eu sou teca e atilharia, sei fazer derivada, integral, calculativo, sei a minha especialidade, sou formado em educação física também. Mas a tal da curva de Laffle, a partir daquele momento, se você aumenta o imposto, diminui a arrecadação. Nós já ultrapassamos, a curva de Laffle está em Marte, Saturno, não sei, está longe daqui. Você tem que trazer para dentro. Você vê, o prefeito do Rio de Janeiro pintou um problema, ele viu que vai ter problema de déficit na frente, aumentou o IPTU. Aqui o próprio prefeito de São Paulo, no tocante aos radares, continua voltando da mesma maneira, taxou a Netflix e criando impostos cada vez mais. Você não pode partir por aí, você tem que ter outras formas para você fazer economia. E não apenas ver o teu lado, você tenta se reequilibrar ou não quebrar, quebrando o povo brasileiro. A economia vai bem quando o seu povo for bem. Deputado, chegamos ao final, o senhor tem um minuto para a sua despedida. Obrigado pela oportunidade, sou o capitão do Exército Brasileiro, se essa for a missão de Deus, meu destino, serei soldado do povo brasileiro. O Brasil precisa de um presidente honesto, que é quase um palavrão no meu meio, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Defenda a família, dê a posse de arma de fogo para o cidadão de bem, acabe com a nossa economia pelo viés ideológico do mundo todo, aceite parcerias dos bons países para nos desenvolvermos aqui, aproveitar o nosso subsolo agregando valores. Eu acho que é por aí que nós podemos ir para frente. E não aceitar indicação para os seus ministérios na base do Tomalá da Capra, porque aí está, na minha entender, a origem da ineficiência e corrupção do Estado brasileiro. Muito obrigado. O Canal Livre de Ovo fica por aqui. Nós agradecemos a presença do deputado Jair Bolsonaro, dos meus colegas Fernando Mitri, Mônica Bergamo, Júlia Dualib, Sérgio Amaral. A você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até a semana que vem. Tchau.